Música Fala galera, beleza? Rodrigo Game chegando aqui pra mais uma Super Gameplay Ó, já vai deixando aí o seu joinha Que como vocês podem tá vendo aí O vídeo tá sensacional mano Esse jogo aqui galera é muito top É um jogo cara, incrível Vale a pena vocês continuarem acompanhando aí Que eu tenho certeza que você vai tá gostando, curtindo Ele na verdade reúne Três em um né Tem carros, caminhões Vans, eu acho que Ônibus tem tudo galera E o mais legal, tem oficina Tem sistemas também Que você pode tá jogando online Modo online, tem também Então olha só, um jogo top com oficina Caminhão, carro, online Enfim galera, continua acompanhando É novo no canal Se inscreva Ativa aí o botão sininho né Pra tá recebendo as notificações Que é muito importante E também O botãozinho ali Escreva-se tá É, e vamos lá conhecer o jogo né galera Esse aqui é o Car Parking tá É, o nome dele é esse mesmo Car Parking Porque ele é um jogo de carro Só que ele tem caminhões também Ele tem um modo personagem galera Muito top cara Olha só o personagem aqui Tipo Ele, o próprio personagem né O modo que ele anda Que tudo cara É bem legal Bem realista A gente tem aqui Esse caminhãozão Bem bacana O modelo DAF aí Que tem inclusive Lá no World Truck O DAF aí Que tem lá no World Truck Ele também tem aqui No Car Parking Só que lá no World Truck Ele tá bem mais bonito O personagem aqui Legal A gente pode descer do veículo Andar livremente pelo mapa Então eu vou tá embarcando Aqui no caminhão galera Vamos lá Opa Deixa eu tá chegando Um pouquinho mais perto Beleza Eu posso tá aqui embarcando Aí a gente tem né Toda a parte aqui dos comandos Enfim Galera Esse jogo aqui Eu vou tá saindo aqui Vou tá fazendo aqui Um off road Na estradinha de terra E eu vou tá explicando Pra vocês aí Como é que funciona aqui O jogo Como é que joga E tudo mais Eu peguei essa estrada Aqui de terra Pra gente tá brincando Aqui um pouquinho Fazendo aqui um off road E tal Mas na verdade Isso aqui é pra competir Você traz aqui Seus carros Os seus veículos E pode tá aqui competindo Bem bacana Inclusive nessa parte De barro aqui De barro De terra A roda do caminhão Acaba patinando Por isso que eu aproximei Um pouquinho aqui Com o zoom Pra vocês estarem observando Olha lá Olha que legal A gente vai acelerando O caminhão vai patinando Então é legal Você trazer aqui o caminhão Pra tá brincando Um pouquinho Se divertindo aqui Fazendo um pouco de off road Rodrigo Tem câmera em primeira pessoa Tem sim Calma que eu tô pegando O caminho aqui Errado Deixa eu tá voltando aqui Mas tem a câmera aqui Em primeira pessoa Deixa eu tá mudando aqui Pra vocês verem Inclusive Bem legal Bem realista Deixa eu tá afastando aqui Um pouquinho Ela é bem realista O jogo galera É super completo No quesito De jogabilidade A gente tem todos os comandos Possíveis De simulação A parte da câmera Do interior Realista É um jogo galera Muito bom Muito bom mesmo Tem vários mapas Diferentes Que você escolhe Cenários De cidade Ou esse aqui Que é mais um off road Na estrada de terra Você pode escolher O que vocês quiserem As opções de carros Galera Mano Tem muitos São mais de 100 carros Diferentes Pra gente tá escolhendo Curtindo aqui no jogo Realmente tem muita opção Bacana Olha aí A mão do motorista Ao volante Dá aquela impressão Bem realista Você pode jogar online Com outras pessoas Como citei pra vocês Se você quiser jogar Com algum amigo Você pode Eita O caminhão patinando Deixa eu puxar um pouquinho Do zoom Olha aí Bem legal O sistema também De sujeira realista Vocês podem ver Que o caminhão Começou bem limpo A gente tá rodando aqui Pela estrada de terra Eita O sistema de dano também Se a gente bater aqui Vai danificar O caminhão todinho Olha lá Já danificou Olha lá Tá vendo Já danificou Já quebrou ali o farol Quebrou várias partes Várias peças Então tudo isso O jogo tem É um jogo Cara É um jogo muito bacana Ele é pra android E não é um jogo pesado Rodrigo é pesado Não Não é Acaba que é um joguinho Assim bem razoável Ele não é pesado Mas também não é É razoável galera Não é pesado Mas também não é tão leve E tá ali na média Mas dá pra vocês jogarem De boa Dá pra jogar de boa Deixa eu tá tentando Achar um ângulo Que legal da câmera Olha aí Essa cena aqui Ela vai mudando Ela vai captando Em umas cenas legais Pra mostrar pra vocês aqui Eu escolhi nesse cenário Aqui um pouco de terra Pra vocês verem aqui Deixa eu tá puxando Aqui um pouquinho O zoom da câmera Dá pra mudar Muita coisa O modo É daqui na verdade É o modo Fotografia Deixa eu ver O modo câmera É nesse modo aqui Eu acho que não tem como Pegar galera Eu queria mudar Aqui um pouquinho A opção Mas tá meio difícil Achar aqui Deixa eu ver Se eu consigo Vamos lá Bom Olha aí galera Já bati o caminhão ali Galera Tem muitos sistemas legais Pra gente tá conhecendo Curtindo aqui Enfim É um jogo Muito bacana Que eu tenho certeza Que muita gente Vai tá gostando Curtindo aí É mais uma opção De jogo Se você joga Muito World Truck Muitos jogos Vocês podem ter Mais uma opção Disponível Pra vocês jogarem De vez em quando Curtirem aqui Por exemplo O modo Offroad Estradas aqui De terra Arrar um pouco Um pouco de dificuldade Que é muito bacana Recomendo aí E como eu falei É mais uma opção A gente vai curtir Muita gente Pode tá olhando Assim pela primeira vez Não achando Muito interessante Mas eu recomendo Vocês a estarem jogando Baixam aí Comecem a jogar Explorar um pouco Do jogo Os sistemas Que lhe oferece De oficina Sistema também Aqui Dos outros veículos O modo online Começa a jogar Que eu tenho certeza Que você vai tá gostando Curtindo bastante Então olha aí Esse aqui é o Car Parking Eu desci aqui novamente Com o modo personagem Galera Porque realmente É muito interessante Muito legal mesmo O modo personagem Tem outros caminhões também Isso aqui é a parte Mais legal Tem outros caminhões Inclusive tem um caminhãozinho Guincho Tem um modelo Da Scania também Uma Scania Eu já vou mostrar Pra vocês Então assim É um joguinho muito legal Comentem aqui embaixo Rodrigo Tô gostando Tô curtindo Ou não gostei muito Do jogo Não é a minha cara Tem umas opções Interessantes aqui Que a gente pode tá Por exemplo Se a gente tá jogando Com um amigo Uma pessoa quer interagir A gente coloca aqui Algumas reações Quando o cara tá dirigindo Meio mal Você já fica Eita Ou se não Você dá um like Aqui Dá um like O cara dirigindo bem Mandou bem Deixem aí um like No vídeo Ou então você pode Tá mandando aqui Algumas reações Tá vendo Que é bem legal Ou o próprio personagem mesmo Tem alguns tipos De comemoração aqui Olha lá Tem umas opções aqui Tipo a Olha aí Esse aqui O cara dá um salto Pra frente Aqui eu não entendi Muito bem Essa aqui O cara manda uns passinhos De dança Enfim galera Tem muita coisa aí Legal O cara batendo palma Ali ó Tá vendo Tem muitas opções Bacanas De interação Que a gente interage Aqui com outras pessoas É claro No modo online Quando a gente Tá jogando online Aqui sozinho Não tem muita É Tem as opções Mas não fica tão interessante Assim Mas é galera Deixa eu voltar lá no menu Que eu vou mostrar pra vocês Umas coisas Interessantes Ó Vamos lá Clicando aqui então Vamos tá voltando No menu Vocês vão ver Que é muitas opções De carro Mesmo galera Como é que eu faço Pra ter acesso Galera Vamos clicar aqui Em garagem Vamos clicar aqui New cars Novo carro Cara Tem até Essa Hilux Aqui pessoal Dá uma olhada Muito legal Tem Hilux Tem de tudo Quer ver Se a gente clicar Na setinha aqui Você até se perde Com tantas opções De carros Todos os modelos Esportivos SUV Carros Enfim galera De todas Tem até de Fórmula 1 Olha só Mas tem muita opção Mesmo pessoal São 137 carros Olha só É muita coisa Incluindo todas As categorias Eu falei pra vocês Dos caminhões Tem aqui o caminhão guincho Pra estar transportando Veículos E funciona Funciona Legal Aqui a Scania Que eu falei pra vocês Também que tem A Scania A Scania Aqui também tem Esse caminhão americano Aqui O French Line Bem legal E muitas outras Opções de carros Olha só Pra quem curte Esses modelos Esportivos Tem até van Tem de tudo Cara Todas as categorias Eles colocaram Camaro Olha esse Camaro Aqui cara Que louco Da hora Demais Só não tem Tipo assim Amarok Essas coisas Não tem galera Tem aqui Os clássicos Americanos Também Esse Mitsubishi Aqui cara Que é muito top E é isso aí pessoal Tem muitas opções Muitas São 137 carros Imagina Um jogo Que oferece 137 carros Por isso que eu falei Que é um jogo Muito interessante Cara Vocês tem que ir jogando Conhecendo Aqui um pouco mais Vendo Todos os detalhes Que eu tenho certeza Que muita gente Vai estar gostando Curtindo A parte da oficina A gente pode estar Clicando aqui Car Upgrade Aí o caminhão Sai daqui Vai diretamente Para um layout De oficina Chegando aqui Galera A gente pode estar Fazendo Algumas modificações Tunando o motor Tunando aqui A parte do motor Performance Suspensão Também Dá para a gente Calibrar Do que a gente quiser A parte também Do exterior Colocando adesivos Mudando aqui A cor do caminhão Também dá para fazer isso Dá para colocar aqui Essas opções Deixa eu remover Que eu acabei Coloquei Não, beleza Eu não queria colocar O adesivo não Mas é isso pessoal Tem muita opção Bacana Para vocês estarem Conhecendo Curtindo Cara Eu vou voltar Naquela Deixa eu ver Se eu acho Um pouco rápido Mas olha que top Eu não tenho Pena que eu não tenho Grana Eu tenho dinheiro Deixa eu ver É Eu não tenho dinheiro Pena que eu não tenho Grana para comprar Essa Hilux Mas olha só A Hilux Que top Então tudo isso Tem aqui no jogo E quando a gente Clica Por exemplo Estou aqui no menu Quero jogar Eu clico aqui em start Aí que eu falei Para vocês Tem os modos Aqui Tem o modo level O modo missão O modo single play Que você joga Sozinho Você pode estar escolhendo Os cenários Tem vários cenários Diferentes E também quando você joga Online aqui Você pode estar conectando Em algum servidor Olha aí Você conecta aqui Em algum servidor E pode estar jogando No caso Eu vou selecionar Um servidor que é aleatório Não sei se tem pessoas Ou não jogando Mas vamos testar Bom galera Estou aqui de volta Pelo que eu estou vendo Ali Está um cara Acelerando uma caminhonete Ali Olha lá Mandando aqui Algumas manobras Enfim Ele já foi lá Para o outro lado O modo online É que as pessoas Espalham pelo mapa Enfim Olha o cara Da caminhonete Quer ver Deixa eu estar mudando Aqui um pouquinho Está com a caminhonete Lá do outro lado Então assim Tem vários modos Aqui de jogo Sozinho Online Enfim Tem de tudo Tem um outro Vindo ali Quer ver Olha lá Tem mais dois Três carros Apareceu três carros Aqui Inclusive um deles Vai passar pela gente Vou parar aqui Olha aí Vai passar Eita Vai bater não Cara Deixa eu dar uma música Olha aí Caraca O carro dele Está bem tunado Bem legal Então galera Dá para vocês jogarem Online Enfim Sozinho Modo missão Level Dá para vocês curtirem De tudo Deixa eu estar mudando Um pouquinho A opção da câmera Tem tantas Cara Tudo tem muita opção A câmera aqui Tem várias Tudo tem muita opção Então na hora de jogar A gente fica até um pouco perdido Olha aí O cara do carro Passando aqui novamente E funciona muito bem Como vocês podem ver Funciona muito bem Olha aí Caraca O carro do Brian Aqui Olha aí Não galera Se você não deixou Um joinha Ainda Deixa o seu joinha Olha que legal Olha que top O cara desceu aqui O carro foi embora Também tem um modo Que os carros conseguem As pessoas ali Conseguem Deixa eu estar descendo aqui Para ver o carro do Brian Lá mais de perto Você andar com o personagem Aqui que é meio difícil É totalmente difícil Olha que legal Deixa eu estar correndo Aqui um pouquinho Senão o pessoal Vai querer me atropelar Mas olha aí Dá para você descer Aqui e interagir Com o pessoal Mano É sensacional Galera É sensacional O jogo Recomendo aí Vocês estarem aí Baixando Curtindo Mesmo aí Que vocês vão gostar Bastante Vou estar retornando Aqui para o meu caminhão Tem um sistema de chat Também por voz Que é muito interessante Olha aí Os players ali Com seus carros E agora pessoal Vou retornar novamente Para o menu E já volto Bom galera Então só para estar finalizando Mesmo aqui o vídeo Eu vou mostrar para vocês Aqui mais uma parte Interessante aqui do jogo Fazendo aqui uma breve Apresentação Como o jogo galera Tem muita coisa Para ser mostrada Falada Enfim O vídeo não fica tão grande Assim eu decidi Fazer um resumo Mas tem muita coisa Aqui para mostrar Para vocês conhecerem aqui De mais interessante Tem trailers aqui também Você consegue pegar carretas Enfim cara É muito legal A última parte A parte aqui De você lavar o caminhão Também tem esse recurso aqui Muito legal E muito realista Olha só Eu sujei o caminhão Todinho fazendo off-road Ou tentando fazer Se eu chegar aqui Até a área de lavação Olha lá Eu consigo estar lavando Mesmo o caminhão Limpando ele todinho Vocês já vão ver Olha só Desce aqui Aquelas duchonas de posto E o caminhão sendo limpo Olha aí Muito legal Instantaneamente Então galera É um jogo super completo Super da hora Vale a pena aí Como eu falei Vocês estarem aí Baixando o jogo Conhecendo ele Rodrigo Não conhecia Gostei Curti Como é que eu faço Para baixar O link está aqui Na descrição Como eu falei É um jogo gratuito Muito bom De qualidade Se você gosta Curte um game Nesse estilo Vale super a pena Então pessoal Vou estar ficando Por aqui Também para o vídeo Não ficar tão grande Eu fiz uma pequena Resumir um pouco Mais do jogo Porque como eu falei Tinha muita coisa Para mostrar E o vídeo Vai ficar muito grande Mas deu para resumir Bastante Vocês conferirem aqui Os destaques As principais Novidades do jogo Bom A ambulância Quer passar É melhor tirar Eita mano Os caras Vêm com tudo aqui Se você deixar o carro Aqui Os caras Vêm com tudo Batendo A ambulância Parou O carrinho Ali Não Deixa eu tirar Meu caminhão Aqui Que já tumultuei Mas e aí Você gostou Curtiu o jogo Deixa o seu joinha Comenta Compartilha Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau